Impostos, é só a palavra, por vezes chama a atenção. Uma das críticas a este orçamento tem a ver com a carga fiscal que aumenta, e a pergunta é como é que se explica? Com mais emprego, como diz o Governo, ou com mais impostos indiretos? É um pouco das duas coisas. De facto, aquilo que nós assistimos é um ligeiro aumento da carga fiscal, e a carga fiscal é entendida como a proporção da receita fiscal total dividida pelo rendimento gerado durante um ano pelo país. E de facto, aquilo que nós vemos é um ligeiro aumento dessa intensidade, desse nível de fiscalidade, e isso compõe-se em duas perspectivas. Por um lado, uma redução do IRS, e por isso compensada com o nível do emprego, faz com que a redução da receita do IRS não seja tão evidente quanto isso, por isso uma manutenção da receita do IRS, mas o aumento da receita fiscal gerado então em função de um aumento da colheita de impostos associados aos impostos indiretos. Aquilo que nós vemos, então, é que os impostos indiretos, ou a receita com os impostos indiretos, aumentam mais do que aquilo que vai ser. Qual é o valor? Qual é o valor? É possível? O valor são aproximadamente 3 mil milhões de euros, é uma porcentagem de 8,9%, por isso superior àquilo que é o crescimento nominal do PIB. E esse aumento de impostos indiretos pode também ser escalpulizado, de acordo com o relatório do Orçamento de Estado, e podemos identificar o aumento de impostos a um valor superior à inflação, como, por exemplo, no imposto sobre as bebidas alcoólicas e adicionados de açúcar, que tem um aumento de 10% generalizado. Também o ISV, que acaba por ver um aumento generalizado de 5% e também, como há pouco foi referido, as matrículas com data anterior a 2007, que têm também um agravamento de tributação. Também o imposto sobre o tabaco, vamos ver mais tributação sobre o líquido dos tabacos, dos cigarros eletrónicos, também aqui a garantir alguma receita fiscal adicional. E tudo isso pode anular os eventuais ganhos no IRS? Sim, dependerá naturalmente do perfil de consumo de cada um. Aquilo que nós vemos é que, ao nível do Orçamento do Estado, existe essa compensação, ou seja, a redução do IRS é compensada com uma receita fiscal adicional ao nível dos impostos indiretos, de tal forma que a receita total da fiscalidade acaba por subir. Ao nível individual, dependerá do perfil de consumo de cada um. Há pouco falávamos do imposto sobre os sacos plásticos. Essa não será certamente uma medida que garantirá alguma receita fiscal, porque aquilo que se faz inibse o consumo e não gera imposto, mas há sim um efeito da fiscalidade sobre o comportamento das pessoas, que têm naturalmente os benefícios ambientais, neste caso em concreto. Claro. Ricardo, sabemos que o salário mínimo sobe para 820 euros, confirma-se que não será tributado. Sim, exatamente. Essa é uma das medidas que também estavam sob discussão na preparação desta proposta do Orçamento do Estado. havia a necessidade de introduzir uma modificação no Código do IRS para garantir que um aumento do salário mínimo nacional acabava por não sofrer tributação, e essa alteração faz-se no mecanismo do mínimo de existência. Ou seja, é necessário alterar a legislação para garantir que não incide tributação sobre o valor do salário mínimo, porque a formulação legislativa que estava anterior tinha como referência o salário mínimo anterior. É uma possibilidade a tributação do salário mínimo, ou seja, no nosso país ideal o salário mínimo era tão alto que todas as pessoas podiam de fato contribuir. Era um bom sinal. Mas não é ainda o caso. Mas haverá mais contribuintes nesta situação para terminar este ponto com isenção total de tributação? Haverá, certamente, contribuintes com isenção total de tributação para além daqueles que oferem o salário mínimo, porque para além dos rendimentos, o nosso Código do Imposto tem também deduções, sejam deduções específicas ao rendimento, sejam deduções pessoais em função da composição do obrigado familiar. Deverá, então, aumentar esse universo. E por isso esse universo aumenta. As estatísticas para 2021 dizem que cerca de 42% dos agregados que entregam a declaração acabam por não pagar imposto.